Pessoal, vamos falar de um caso absurdo que está sendo muito discutido lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o pessoal não tem falado muito isso, né? É o caso da enfermeira ou médica assistente, como é o cargo dela, Sarah Cormie. Lá em Nova York, ela está sendo chamada de Bike Karen. Karen, vocês sabem, é um termo pejorativo que eles têm usado para mulher que reclama, né? E estão acusando ela de ter roubado uma bicicleta de um grupo de negros. Essa história está estranha. Vamos entender o que aconteceu realmente, porque é uma história absurda, tá? E está sendo chamada de novo o caso Convington. Por quê? Porque muitas redes de televisão da esquerda lá nos Estados Unidos começaram a chamar a mulher de racista, que ela estava roubando a bicicleta do negro. Para para pensar. Uma enfermeira saindo do trabalho dela, ela está grávida de seis meses, de grávida, ela iria roubar a bicicleta de cinco rapazes negros. Ou você acha que seria o contrário? Vamos entender esse assunto. Não estou dizendo que é porque é negro, não. É porque são cinco rapazes. Estranho isso, né? Vamos entender o que aconteceu aqui realmente nessa história. Essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que trouxe ela aqui para a gente conversar, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no https 2.2 barras ancap.su. Obrigado a você que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o nome dela é Sarah Comrie. Ela é uma enfermeira, uma assistente médica. Eu não sei se é equivalente a enfermeiro aqui no Brasil, eu não sei qual é a equivalência de termos. Mas enfim, ela trabalha num hospital lá em Nova York e a história é que ela estava saindo do plantão dela e daí ela foi alugar uma dessas bicicletas que tem. Aqui no Rio de Janeiro tem também, tem várias cidades do Brasil. Você desbloqueia a bicicleta no seu aplicativo e daí ela solta, você pega a bicicleta e vai para casa. Ela ia para casa depois do turno dela. Ela está grávida, inclusive de seis meses. E aí, o que aconteceu? Parece que chegaram cinco rapazes negros dizendo que a bicicleta era deles. Que eles que tinham alugado, que tinham destravado ela. E aí, isso seguiu uma discussão ali entre eles. E o que vazou inicialmente foi um clipe no TikTok. Esse clipe aqui, que eu vou tocar para vocês. Dela reclamando do que estava sendo assaltada e coisa e tal. E aí, imediatamente o pessoal assumiu que ela estava criando o caso. Segundo alguns jornais de esquerda americanos, disseram que ela estava colocando a vida dos jovens negros em risco por conta de racismo e coisa e tal. E o curioso é o seguinte, se você for ver no final das contas, ela acabou suspensa do trabalho dela. Aí, outra coisa que é importante notar aqui é que esse senhor aqui chega na hora e fala assim, não, vamos resolver esse problema. Bota a bicicleta de novo. Ninguém fica com a bicicleta. Pronto, bota ela de novo lá. Aí, os rapazes não quiseram. Não, não pode botar de novo não. Coisa e tal. A bicicleta é nossa. Coisa e tal. Outra coisa, se você reparar, o rapaz, ele bota... Aqui não dá para ver, porque está vendo o braço dele aqui? Mas dá para ver que ele bota a mão na frente do QR Code aqui. Está vendo? Ele está tampando o QR Code. Por quê? Porque ela, com o celular dela, podia apontar para o QR Code e cancelar o aluguel da bike. Eu não sei o que os caras estavam pretendendo, mas tudo parece indicar que, na verdade, os rapazes queriam pegar a bike dela. Queriam justamente vir uma mulher pegando uma bike. Ela pagou pela bike, a bike está no nome dela. Eles queriam tirar a bike dela, porque aí ia ficar... Eles iriam usar a bike e não iriam pagar nada no final das contas. Só que, para isso, eles não podem, primeiro, botar a bike de novo na estação e nem deixar ela cancelar com o QR Code que está aqui na frente. Ele botou a mão aqui para impedir que ela acessasse o QR Code e cancelasse a bike. O que você acha mais provável? Que ela resolveu, ela saindo do trabalho, ela resolveu... Tinha cinco rapazes ali. Não vou nem falar que são negros. Vamos supor, cinco rapazes quaisquer em cima da bike. Ela resolveu roubar a bike dos cinco rapazes. É isso? Parece razoável para vocês esse tipo de coisa? Uma pessoa que está saindo do trabalho, grávida, querendo ir para casa e ir roubar a bike do pessoal. E, por outro lado, os rapazes chegaram ali, começaram a reclamar que a bike era deles, mas não queriam. A solução óbvia que era, volta a bike então para a estação, tranca ela de novo, aí pronto, deixa para lá, cada um pega outra bike aí que isso foi o caso, para não ter confusão, né? O quê? O que eles fizeram ali? Eles queriam deixar a mulher constrangida, a mulher mais fraca, vendo um monte de homem ali, e acabar abandonando a bike. Eles iam ter uma bike de graça no nome da mulher. Podiam gastar o quanto eles quisessem, ela que ia acabar pagando por tudo, né? Ou seja, um absurdo completo isso. Mas o pior é o que eu estou falando. O pior é que a imprensa toda foi em cima dizendo que ela era racista, que ela estava errada. O hospital que ela trabalha suspendeu o trabalho dela. A repórter do jornal foi na casa dela, foi bater na porta dela e falou com os vizinhos. Falou, olha só, você sabia que você é vizinho de uma racista? Que ela botou a vida de jovens em perigo e coisa e tal. Isso tudo apareceu no jornal. Estava ali um monte de coisa no jornal. Olha aqui, City Bike Karen é o nome que deram pra ela, mas o nome dela é verdadeiro. É Sarah Cormier. E fizeram uma devassa na vida da mulher, falando com os vizinhos dela. Os vizinhos, nenhum quis gravar entrevistas, porque todos eles sabiam que ela era uma pessoa de bem. Não tinha nada disso. Mas aí a repórter desceu e começou a parar pessoas na rua, em frente ao prédio dela. Perguntando, você sabia que mora uma racista nesse prédio? Porque ela ameaçou a vida de jovens negros. Caramba, bicho, que negócio mais louco. Que coisa maluca, essa necessidade da imprensa de jogar esse tipo de pauta assim, dessa forma. De novo, racismo é terrível, concordo, é uma coisa terrível. Mas esse caso aqui não parece ser essa situação, né? E aí, no final das contas, tá aqui o vídeo. Repara como é que o rapaz aqui, bota a mão em cima do QR Code. E aí quando chega outro rapaz ali que fala pra botar a bicicleta de novo, eles falam, não, não pode botar a bicicleta de novo, não. É a nossa bicicleta, não sei o que é lá, e coisa e tal. Olha que absurdo, uma mulher grávida, querendo ir pra casa, voltando num grupo de trabalho, ainda com o uniforme do hospital dela. Olha lá, tentando botar a bicicleta de novo, os caras não deixam. Cara, que absurdo isso daí. E a imprensa toda ficou do lado dos caras. Como se ela fosse a pessoa errada nessa história, né? Caramba, o cara chega aqui, depois o cara chega aqui também e fala pra botar a bicicleta de novo no lugar, mas aí o pessoal não deixa, né? Não, eles não querem botar de novo no lugar a bicicleta, não. Querem ficar com a bicicleta que tá no nome dela, né? No final, o advogado dela provou que ela alugou mesmo a bicicleta, mostrou o recibo que a bicicleta tava lá, tinha o nome da bicicleta, o número da bicicleta, tudo certinho, tudo mostrando que realmente ela alugou a bicicleta e o pessoal chegou depois. O que é óbvio, não parece óbvio isso? Independente deles serem negros ou não, cinco jovens chegam ali em cima dela, a mulher vai querer roubar a bicicleta dos cinco jovens? É sério isso? Pô, é lógico que não tem nenhum propósito isso. Ainda mais os caras tampando, que é, tá na cara que isso é golpe, já devem ter aplicado isso em outros lugares também, de aí pegar a bicicleta, aí pode andar com a bicicleta à vontade porque tá na conta da outra pessoa, né? Infelizmente é isso daí. Já estão chamando esse caso de novo Conventon Kid. Vocês lembram desse caso? Do garoto que tava rindo lá da escola Conventon e aí chegou o indígena. O indígena que foi atrás do garoto, né? E a imprensa falou que foi o garoto que ficou na frente do indígena proibindo ele de passar e coisa e tal. Vocês lembram dessa história? Criaram um escarcel danado com um garoto e coisa e tal. Disseram que era um supremacista branco brigando com um indígena. Aí depois quando mostraram o clipe todo, mostrando que foi um indígena que foi atrás do garoto e não o contrário, aí ele entrou com a ação contra as redes de televisão, ganhou uma fortuna. O garoto tá milionário hoje em dia. Felizmente, né? Ou seja, perdeu. Estão chamando isso de novo caso Conventon Kid porque tudo indica que o advogado vai entrar com a ação em toda a mídia que defamou ela. Diz que raça não tem nada a ver com isso, não foi por questão de raça, foi porque os garotos queriam tirar a bike dela. Não pode, pô, que absurdo é esse? E vão processar todo mundo. E pior, a mídia tradicional lá dos Estados Unidos já tá preocupada porque já viu que vai dar problema. A maior parte das redes de televisão já retratou, já pediu desculpa, já disse que não, que reconheceu o erro, parou de falar do caso. Mas aqui, tá vendo? Aqui, o The Young Turks foi um que já pediu desculpa, disse que não pode, não sei o que lá. E outros aqui também já falaram isso. Agora, ainda tem alguns caras ainda da mídia alternativa, que são pessoas que não têm dinheiro, aí continuam falando merda. Estão dizendo agora que o recio é falso, não sei o que lá. Cara, não tem lógica. Para pra pensar. Uma mulher ia brigar com cinco caras? Não faz sentido nenhum isso, né? Ou seja, tá a maior discussão isso lá. Eu acho que é mais um caso que vai levar à indenização milionária da mídia americana, pro pessoal aprender a deixar de esquerdismo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.